Música Olá, no programa de hoje você vai ver Labradora ganha festa de equipe da linha de frente da Covid Casas resistentes e baratas são construídas com cascas de café Garotinho de 2 anos com paralisia sai do hospital andando Pais anunciam a adoção surpresa com carta inspirada em Harry Potter Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana Uma despedida linda para um dos integrantes mais especiais do pronto-socorro Do Rose Medical Center em Denver, Estados Unidos Uma cachorra da raça labrador que desde março do ano passado Vem confortando o pessoal da linha de frente Inclusive nos momentos mais tensos Wynn, uma labradora de apoio treinada por uma das médicas Doutora Susan Ryan Tem ajudado a melhorar o humor da equipe que trabalha na luta contra o coronavírus na cidade Abre aspas Ver e ouvir coisas que você não consegue deixar de ver Ter um impacto sobre você É aí que os cachorros entram Quando você está na presença do cachorro e os acaricia Você está reservando um momento de apoio só para você Fecha aspas Diz a doutora Ryan A médica criou Wynn por quase dois anos Sabendo que ela eventualmente seguiria para um treinamento mais avançado em seu caminho Para se tornar um cão de serviço Sobre não desistir de si mesmo A história de superação do triatleta Norberto Bruno World Basic É uma verdadeira inspiração O argentino estava montando uma empresa no Brasil em 2004 Quando foi atropelado por um motorista bêbado e ficou tetraplégico Aos 56 anos de idade Abre aspas Um bêbado com uma Land Rover 4x4 A 80 km por hora não respeitou a placa de pare Passou por cima de mim e acabou com meus sonhos presentes e futuros Fecha aspas Disse Norberto em entrevista Ele estava no mototáxi quando foi atingido O atropelamento foi no Balneário Camboriú em Santa Catarina O profissional de comércio exterior e marketing internacional O triatleta que foi vice-campeão argentino na categoria salva-vidas Treinador de windsurf Treinador de esqui aquático e personal trainer De repente se viu sem movimentos numa cama Ele foi socorrido e ficou 15 dias sem memória Teve infecção hospitalar Os médicos queriam amputar uma das pernas de Norberto Abre aspas Quando a minha perna ia ser amputada Minha companheira Cláudia Junto com meu filho Xavier Me transferiram para Curitiba Onde verdadeiros profissionais salvaram minha vida E minha perna direita Fecha aspas Contou Norberto Norberto passou por 7 cirurgias após um trauma Na medula espinhal E múltiplas fraturas expostas da perna direita Tendo uma barra de titânio intramedular Dentro do osso do joelho ao tornozelo Uma construtora aproveita a produção recorde de café na Colômbia Para produzir casas para a população de baixa renda A casa é feita de casca de grão de café O produto está sendo transformado em materiais de construção Leves, baratos e resistentes A construção tem um custo de 4.500 dólares Aproximadamente 25 mil reais A Woodpecker, empresa sediada em Bogotá Testou outros materiais como fibra de arroz Folhas de palmeira, serragem e até plástico reciclado Mas acabou investindo na casca de café Pela quantidade, resistência ao fogo E por ser repelentes a insetos Abre aspas Vimos que havia uma grande necessidade De um sistema de construção leve para habitação E salas de aula em locais rurais isolados Onde os sistemas de construção tradicionais Não podem ser usados como tijolo, cimento e concreto Disse o CEO Alejandro Franco Os kits de casa pré-fabricados Podem ser transportados em pequenos barcos Helicópteros, entre outros Cada kit tem estrutura de aço leves Que como o Lego Podem se encaixar com o uso mínimo de ferramentas E placas de casca de café Que podem ser fixadas nas estruturas de aço Sem a necessidade de pregos e parafusos Um garotinho de 2 anos Que tem paralisia Recebe festa com direito a linha de chegada Na saída de um hospital Abre aspas Pequeno Mas poderoso Fecha aspas Foi assim que Acon Shield Hospital em Ohio, Estados Unidos Descreve Alarick Brideman Após dias difíceis de internação Após publicar o vídeo emocionante Alarick passou meses lutando E provando o conforto E determinado ele é Em dezembro O menino começou a sofrer Mielite transversa Um distúrbio neurológico Causado pela inflamação da medula espinhal Quando ele deu entrada no hospital Estava completamente paralisado Mas no final do mês Seus pais viram um lampejo de esperança Quando ele mostrou um movimento Intencional A partir daí Alarick trabalhou com fisioterapeutas E caminhou pelo hospital com seu pai Fazendo amizade com todos Por quem passavam Todo o trabalho árduo Foi recompensado no final de janeiro Quando finalmente deu tudo certo Para voltar para casa E ele saiu Sozinho Alarick, are we doing high five Or fist bump We get to high five Or fist bump Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural E voltamos com as notícias nacionais Depois de muito tempo Meses percorridos nesse laboratório Conseguimos finalmente a vitória Conseguimos reunir a quinta geração De desinfetantes com nanotecnologia Colocando nanoprata E uma fórmula que vai te livrar A você A sua família Aos que te visitam De todos os incômodos De micro-organismos Como os vírus E as bactérias Você apenas aperta E aciona No estilo granada Ele vai funcionar até o fim Se depositando nas paredes E nas superfícies lisas Matando tudo que estiver pela frente Inofensivo para os seres humanos E a tua proteção Da tua vida E da tua família O produto IGCEPS Foi testado e aprovado pela Unicamp Ele é eficiente Em 99,99% dos casos De bactérias e vírus Incluindo o Covid-19 E por 7 dias De duração De proteção Proteja-se portanto A si mesmo e a sua família Estamos de volta Com as notícias nacionais Que foram destaque Nesta semana Um casal de pais brasileiros Usou a paixão do filho Por Harry Potter Para anunciar Que ele finalmente Estava sendo adotado Lembra da carta Que o bruxinho Dos livros e filmes Recebeu Quando foi convidado Para estudar em Hogwarts Os pais do Alexandre De 9 anos Se inspiraram nela Para contar Que a adoção Havia dado certo E que a criança Iria para a casa nova Com eles Em Mesquita No Rio de Janeiro Nesse caso A escola mágica É a casa De Patrick Carvalho E Michael Oliveira Que finalizaram O processo de adoção Neste mês Abre aspas Temos o prazer De informar Que você tem Uma vaga garantida E uma casa Cheia de muito amor E carinho Livros Brinquedos Videogames Aventuras gastronômicas E com dois pais Super ansiosos Que te amam muito Tudo que você precisa É arrumar a sua mala Com seus itens necessários A sua jornada Cheia de magia Começa no dia 9 de fevereiro De 2021 Fecha aspas Diz a carta Que os pais Entregaram ao Alexandre O vídeo emocionante Que mostra o menino Lendo a carta Foi postado Nas redes sociais E tem como ouvido Internautas Ele foi gravado Por Patrick e Michael Que levaram o Alexandre Para morar na nova casa No último dia 9 Ó Tá botando aqui Se quiser o senhor Que eu queria fazer A carta Aqui tem um presente Para você Prezado Carlos Alexandre Prezado Carlos Alexandre Leandro 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 Videogames Aventuras Aventuras gastronômicas Que com dois pais Super antigos Super ansiosos E que tem E que te amam muito Tudo que você precisa é Amar Arrumar Arrumar Suas Malas A sua jornada Jeio de magia Que é o dia 9 de fevereiro De 8 de fevereiro Que dia é hoje? Ah, hoje é Quer ir pra casa? É Aham O Duque era um cachorrinho Sem dono Mas foi adotado Por uma loja De Macapá Virou recepcionista E está Encantando os clientes Dócil e simpático Ele caminha livremente Pela Monte E Cia O comércio de produtos Do lar E materiais de construção O cãozinho Recebe as pessoas E aceita carinho O tempo todo De clientes E funcionários Um vídeo enviado Para a internet Mostra ele todo feliz Na casa nova Que colocou nos fundos Na área do estacionamento Um espaço para o Duque Se alimentar E para a casinha dele Abre aspas Gente Esse fofo do Duque Virou recepcionista Dos clientes Nessa loja de Macapá Que o adotou Fecha aspas Disse O alimente um gato de rua No Instagram Abre aspas Ele é um amor Brincalhão Cheiroso Tranquilo E livre Fecha aspas Oi É Duque Gente Eu estou aqui Na loja Monte Em Macapá Alguém me falou Acho que foi A Rúbia Que tem um cachorrinho Que é funcionário Da loja Olha isso Ele se chama Duque Olha que lindo Gente Esse é o gerente Edson Que veio me ajudar A encontrar o Duque Ele fica solto Ele é atração Da loja Tem até um crachá Tem a coloeirinha Personalizada dele Ele entra Vai por todos os lados E eu vou atrás Duque Deixa eu ver Essa coloeirinha Olha Que boneco Obrigada Edson Tem ração aí Tem ração aqui A ração que Eu ganhei da casa das rações Ele fica solto Vai por todos os lados Olha isso Tem ração Tem água Produto Gente Isso é um exemplo Empresa Amiga dos Animais Parabéns Aos funcionários E toda a diretoria Da Monte Casa e Construção Olha isso Ele pode entrar na loja É querido pelos funcionários Lindo O Ministério da Saúde Informou que vai refazer o planejamento de distribuição de vacinas Pois o Instituto Butantan não deve entregar todas as doses da Coronavac previstas para o mês de fevereiro Para o mês de fevereiro o Ministério da Saúde esperava 9 milhões e 300 mil doses da vacina Coronavac Que seriam entregues na semana que vem Segundo o Ministério nesta quinta-feira o Instituto Butantan enviou o ofício informando que serão entregues apenas 30% da quantidade prevista Ou seja, 2 milhões e 700 mil doses A Fundação Butantan é quem produz a Coronavac no Brasil De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco Com base em um levantamento da Our World em data O Brasil é o sexto país no mundo entre os que mais imunizaram suas populações Ele falou sobre a mudança de planejamento com a redução na quantidade de doses que estavam previstas para esse mês Vamos ouvir Agora temos que rever os grupos prioritários e saber quem poderá ser imunizado refazendo nosso planejamento Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber Tudo previsto em contrato Por isso continuamos buscando para mitigar situações como essa Contratos com outras empresas Temos conversado com mais 6 fornecedores E mesmo assim manifestamos o interesse de aquisição de mais 30 milhões de doses No último trimestre de 2021 com o Instituto Butantan De forma a disponibilizar vacinas para a população brasileira Esperamos que os cronogramas sejam cumpridos Para que possamos efetivar o nosso planejamento E a população brasileira ser atendida com a máxima presteza Um sistema de monitoramento por satélite que gera imagens e alta resolução Tem auxiliado os órgãos de segurança pública no combate a diversos crimes por todo o Brasil Lançado em 2020 pelo governo federal A ferramenta já contabiliza cerca de 1,5 mil usuários cadastrados A ferramenta de monitoramento faz parte do programa Brasil Mais Meio Ambiente Integrado e Seguro Projeto Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública Ela permite o recebimento de 5 vezes mais imagens Com resolução 7 vezes melhor, inclusive em regiões com alta nebulosidade Diariamente de todo o território nacional Assim podem ser identificadas, por exemplo, fraudes em obras de engenharia Corte ilegal de madeira, crimes de tráfico e até a detecção de queimadas Foram investidos 49 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública Na aquisição da tecnologia Órgãos federais, estaduais e municipais E instituições do Sistema Único de Segurança Pública Podem aderir gratuitamente Essa cobertura fotográfica de imagens É algo que vai facilitar bastante o trabalho Que vem sendo feito E representa uma importante contribuição Do Ministério da Justiça e Segurança Pública Com a segurança do país E com os trabalhos dos Estados Antes de ser implantado Projetos piloto do Brasil Mais Foram desenvolvidos ao longo de dois anos Um deles permitiu a deflagração da Operação Arquimédios Que bloqueou mais de 50 milhões de reais E apreendeu 8 mil metros cúbicos de madeira no Amazonas Esperamos com isso obter incríveis resultados Em todos os órgãos como na Polícia Federal Que só no primeiro mês realizou seis operações Vesta natureza É preciso tecnologia, investimento em inteligência Em conhecimento Investimento no ser humano que é o policial Ou seja, um sistema único Que garanta homogeneidade Atuação coordenada Efetiva Sistêmica E integrada De todos os órgãos de segurança pública do país Menos burocracia e custos Para quem for comprar ou vender um veículo É o que permite um novo sistema eletrônico Para lojas de carros Que já está funcionando em estados Como Santa Catarina, Espírito Santo E Mato Grosso do Sul E que deve ser expandido para todo o país Agora ficou mais fácil e rápido Para comprar ou vender um carro ou uma moto As lojas passam a ter acesso a um sistema de dados eletrônico O que facilita a transferência do veículo Sem o consumidor precisar ir até o órgão de trânsito O veículo entra como registro de propriedade do estabelecimento Da revendedora E depois quando ela é vendida novamente para um terceiro Esse veículo então já sai transferido para o nome da pessoa Pelo registro nacional de veículos em estoque O comerciante comunica a compra ou a venda do veículo É feita então a verificação se existem impedimentos Para transferência, débitos e restrições Tudo de forma online Sai automaticamente da concessionária Ou da revenda que fez a venda Com a transferência desse veículo para o seu nome O novo sistema eletrônico Pretende formalizar as operações de compra e venda de veículos Além de garantir mais segurança jurídica ao consumidor E rapidez nas operações Todas as pendências são resolvidas eletronicamente E ainda há vantagens Como a emissão eletrônica de todos os documentos O que aumenta a velocidade dos negócios feitos nas lojas A medida deve impactar no bolso do consumidor A expectativa do governo é reduzir os preços das taxas cobradas pelos DETRANS A adesão das concessionárias e das revendedoras de veículos ao sistema eletrônico é facultativa Alguns DETRANS já disponibilizaram essa adesão É o caso do estado de Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul Com o lançamento nacional do Renave Outros DETRANS vêm aderindo ao sistema No turismo, uma parceria entre a iniciativa privada e o governo brasileiro E o governo de Portugal Vai restaurar e recuperar monumentos históricos Gerando emprego e renda pelo país As ações fazem parte do programa Revive Imagine caminhar por calçadas e varandas da época de 1817 Num lugar que fez parte da história do café no Brasil E que foi até visitado por Dom Pedro I Primeiro, esse lugar existe É a Fazenda Pau D'Alho Que fica no município paulista de São José do Barreiro Mas os muros de pedras, moinhos, roda d'água, depósitos e terreiro Projetados para facilitar a produção de café Não resistem há mais de 200 anos sem manutenção constante É essa a proposta do programa Revive Assinado entre os Ministérios do Turismo do Brasil e da Economia de Portugal Incluído no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos O Revive vai contar com recursos da iniciativa privada Para restauração e recuperação de patrimônios históricos E também atrair mais turistas Torcemos que traga bastante benefícios para o desenvolvimento turístico aqui da região O acordo assinado entre Brasil e Portugal no ano passado Tem validade de dois anos e pode ser renovado A participação do país europeu não prevê transferência de recursos Mas de experiência Já que desenvolve projetos semelhantes em outros países de língua portuguesa Já a iniciativa privada deve atuar na restauração dos imóveis históricos E criar empreendimentos turísticos como hotéis e restaurantes O programa Revive vai gerar emprego e renda através de concessão E a manutenção dos patrimônios históricos e culturais Sem alteração na sua fundamentação O governo federal vai investir mais de 14 bilhões no atendimento primário Nos municípios agora em 2021 Os recursos serão liberados ao longo do ano E fazem parte do programa Previne Brasil Por causa da pandemia do novo coronavírus Este ano o programa Previne Brasil tem novas regras E vai destinar mais de 14 bilhões de reais Para melhorar o atendimento Nos 41 mil postos de saúde E no combate à Covid-19 nos municípios A secretária de saúde de Talismã no Tocantins Conta que os recursos federais foram aplicados em ações Que melhoraram o atendimento à população Um atendimento mais específico ao nosso público-alvo de risco Que são as nossas gestantes, nossos impertences e diabéticos E também um atendimento de agendamento a toda a população Cada município tem direito a uma parte dos recursos Que será calculada com base em três critérios Número de pessoas cadastradas nos serviços da atenção primária Desempenho municipal que é avaliado com base nos indicadores de saúde E o incentivo às ações estratégicas Considerada como a porta de entrada para o sistema único de saúde A atenção primária funciona como filtro Organizando o fluxo dos serviços nas redes de saúde Dos mais simples para os mais complexos Nós queremos estar de mãos dadas com os municípios Para não trazer nenhum prejuízo à saúde da população Garantindo a assistência, assistência de qualidade Depois da queda brusca no número de voos por causa da pandemia O setor aéreo mostra sinais de recuperação Com média de ocupação de aeronaves de 81,6% em dezembro A quantidade de passageiros em voos domésticos em dezembro do ano passado Foi de 5,6 milhões de passageiros domésticos O percentual médio de ocupação de aeronaves passou de 81% Uma redução de apenas 2,5% em relação ao mesmo mês de 2019 Nos 12 meses do ano, a média foi de 80% Mesmo com os bons números de dezembro, o setor aéreo segue com desafios Já que a quantidade de passageiros transportados ainda não voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia Até que a vacina chegue a mais pessoas As companhias apostam no rigor dos protocolos de segurança sanitária Nós pretendemos ao longo dos próximos meses Manter o mesmo rigor com os protocolos de segurança sanitária Manter o mesmo rigor na atenção a todas as demandas que estamos recebendo de apoio A sociedade, as campanhas de vacinação O Ministério do Turismo já emitiu no país mais de 26 mil selos Que identificam estabelecimentos e guias de turismo Que assumiram o compromisso de adotar protocolos de biossegurança Para proteger turistas e trabalhadores A Sabrina, que mora em São Paulo, viajou em dezembro para Brasília E percebeu que as medidas de segurança estão sendo adotadas Existe uma precaução quanto ao embarque e desembarque Para não dar aglomeração Então as pessoas têm que esperar as fileiras levantarem E a partir de uma certa distância As outras vão levantando e vão saindo de aeronave A nossa esperança é a vacina Eu creio e confio que em breve teremos todos acesso a ela E vamos para um breve intervalo com apoio cultural E voltamos já com as notícias locais O novo coronavírus não vê raça Também não vê nacionalidade E nem idade As pessoas afetadas nesta pandemia Merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 Como vítimas ou doentes Refira-se a elas como pessoas com sintomas Pessoas em tratamento Ou pessoas diagnosticadas com Covid-19 Mudar a forma de falar e agir É o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana Começou na semana passada a vacinação dos idosos Acamados acima de 90 anos em Cabo Frio Os primeiros a serem vacinados são moradores dos bairros São Cristóvão, Guarani, Centro, Novo Portinho, Vila Nova, São Bento, Braga, Jardim Eusenseor Jardim Flamboiã Idosos acamados que não tenham cobertura de ESF Devem agendar a vacinação pelo e-mail Acamadoscovid.rj.gov.br No e-mail é preciso informar o ano completo A data de nascimento O número do CPF Telefone e endereço completo Com ponto de referência Nesta sexta-feira o prefeito José Bonifácio visitou o CIEP 150 Professor Amélia Ferreira No bairro Manuel Correia O local vai atender alunos das redes públicas municipal e estadual Através de uma parceria com o governo do estado Na visita ao lado da diretora Roberta Gama O prefeito andou pelo prédio e se impressionou com o que viu Principalmente com a conservação do local Bonifácio anunciou que pretende utilizar o espaço Para atender as crianças e implementar cursos de qualificação no período noturno Tudo isso faz parte do compromisso feito por ele com os moradores Por conta da pandemia As aulas presenciais da rede municipal de Cabo Frio seguem em suspensas O ano letivo de 2020 ainda está em curso E será encerrado no dia 30 de abril Somente após o término desta etapa É que a volta às aulas presenciais na rede municipal Será avaliada pela prefeitura de Cabo Frio O município de Arraial do Cabo Instalou uma nova estrutura para atender os casos suspeitos de Covid-19 A tenda funciona 24 horas no Hospital Geral O prefeito Marcelo Magno se esteve reunido Nesta sexta-feira, dia 19 Com importantes lideranças políticas Com destaque para o senador Carlos Cortinho No encontro realizado em Búzios Na casa do deputado federal Altineu Cortes Foram tratadas ações que impulsionem o desenvolvimento e infraestrutura da região Ainda participaram da conversa o prefeito interino de Silva Jardim, Fabrício de Napinho E o secretário de Assuntos Estratégicos de Saquarema, Antônio Pérez Conheça o Melhor em Casa, serviço aldeense que é referencial nacional Para realizar a desospitalização e proporcionar um atendimento mais humanizado aos pacientes São Pedro da Aldeia conta com o programa Melhor em Casa O único desenvolvido na Baixada Litorânea Durante as visitas domiciliares, os profissionais do programa também identificam, orientam e capacitam Um ou mais cuidadores do usuário Estimulando a participação ativa dos familiares no processo do cuidado E a ampliação da autonomia da família Em 2020, o programa Melhor em Casa de São Pedro da Aldeia Recebeu reconhecimento nacional do Ministério da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz Como uma das melhores equipes de todo o país O programa também é reconhecido por ultrapassar a estimativa de atendimentos prevista pelo Ministério da Saúde Que é de 60 pacientes por mês Atualmente, a equipe aldeense dá assistência a 100 moradores da cidade A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Ordem Pública Faz rondas diárias com equipes da Coordenação de Trânsito e Transporte, CTT Para fiscalizar os transportes em geral do município As ações têm como objetivo coibir irregularidades nas cooperativas Búzios e Geribá Táxi terrestre e náuticos, escunas e jet ski Embarcações do município, bugres de aluguel e passeio Os piers de estacionamento irregular Além de sinalizações das vias com colocação de placas e pinturas de faixas de pedestres O CTT também é responsável pela legalização anual de todas essas modalidades Bem como fiscalizar nos ônibus de turismo se estão portando autorização para entrar na cidade Qualquer irregularidade, o usuário pode ligar para a Secretaria de Ordem Pública Pedir para transferir a ligação para o CTT e fazer a denúncia O telefone de contato é 22-2023-6464 A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico Fez nesta segunda-feira, dia 15, a entrega dos 60 certificados para os artistas Projetos e espaços culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc O Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Fez a entrega dos certificados no Espaço Zanini no evento restrito Seguindo todas as medidas preventivas ao enfrentamento do Covid-19 Você assiste agora no programa Face a Face com Cátia Araguês a cobertura do evento O Espaço Cultural Zanini foi palco para a premiação dos artistas contemplados na Lei Aldir Blanc em Búzios O programa Face a Face com Cátia Araguês esteve presente na cerimônia Em que foram entregues pelo Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi Certificados aos artistas contemplados no município Estiveram presentes representantes do Fórum Permanente de Cultura de Búzios Do Conselho Gestor, músicos, dançarinos e demais artistas Você está no Face a Face com Cátia Araguês na tvbúzios.com É uma alegria estar neste espaço cultural recebendo os artistas da cidade de Armação dos Búzios Neste momento tão importante, neste momento em que todos estarão recebendo a Lei Aldir Blanc Não é um favor, é uma conquista de todo o segmento cultural Quero até aproveitar este momento e dizer que a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios Está e sempre estará de portas abertas para todo o segmento cultural desta cidade A cultura vive, a cultura permanecerá viva Contamos com todo o segmento cultural para juntos reconstruirmos a história da nossa cidade de Armação dos Búzios A Lei Aldir Blanc, uma realização do governo Bolsonaro Traduz um reconhecimento pela luta da classe artística Abrangendo seus diversos segmentos culturais em meio à pandemia do novo coronavírus Os primeiros e decisivos passos deste longo processo em Búzios tiveram início durante a gestão do ex-prefeito André Granado Atravessaram as turbulências políticas do final de outubro de 2020 E finalmente completaram a trajetória em fevereiro de 2021 no governo de Alexandre Martins Hoje é um dia muito especial para a cidade de Armação dos Búzios Porque hoje está sendo reunido aqui no Zanini para um evento de entrega da premiação da Lei Aldir Blanc Com muita satisfação e com muita alegria que nós estamos aqui Porque foi uma luta, foi um ano muito árduo, com muita dificuldade Porém, Búzios teve um quê muito especial Que o Executivo, junto com a sociedade civil, provou que realmente é muito importante andarem juntos E a Lei Aldir Blanc, por ser uma lei emergencial para ajudar financeiramente aos artistas Mas ela trouxe para o nosso município e aqui para a cidade A importância de estar trabalhando junto, tanto o Executivo quanto a sociedade civil Então eu acho que esse é um legado que a lei deixou para a cidade Poderemos estar juntos e aí criarmos e muitas coisas boas viram acontecer E teve sim carnaval em Búzios A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e a Comunicação Realizaram a folia virtual, onde os blocos carnavalescos da cidade estiveram presentes Você vai assistir a um trecho da palavra do Prefeito Alexandre Martins sobre a folia virtual Os vídeos com cada bloco você pode assistir nas redes sociais e redes de comunicações oficiais da Prefeitura Olá amigos, estamos aqui fazendo esse vídeo para relembrar os carnavais que nós temos Que são tradicionais em nossa cidade Nesse período difícil, não poderemos estar fazendo todos os nossos blocos Que sempre foram em nossa cidade um motivo de alegria, de farra, de culia E nesse período não podemos fazer da mesma forma Esse momento vai passar, todos nós sabemos, estamos ansiosos para isso Mas peço aí que você, nesse momento, participe da folia dentro das nossas redes sociais No documentário que nós faremos relembrando toda a nossa história, toda a nossa cultura Dos nossos blocos de carnaval Então agradeço a você, participe com a gente, assista lá no nosso site Que Deus abençoe e um bom feriado a todos O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui Esperamos você no próximo sábado, às 22 horas E agradecemos a sua audiência Assistam a essas e outras importantes matérias e nossa programação Através do seu celular, do seu tablet, computador e todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio, Portal Brin Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação Até você! Legenda Adriana Zanotto